Basta fazer este ritual e colocar atrás da sua porta que o dinheiro vem até você de uma maneira muito rápida. Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você não é inscrito, clique no botão aí embaixo para você não perder nenhuma simpatia aqui do canal e já deixe o seu like porque o seu like ele é mágico. Hoje vocês vão aprender a fazer um ritual, uma simpatia para atrair muito dinheiro, muita prosperidade, seja para pagar uma conta, seja para comprar algum bem aí que você está almejando comprar, porém está faltando algum dinheiro, tá certo? Então com este ritual muito simples com esses elementos aqui que você tem aí na sua casa mesmo, você vai atrair a prosperidade, a abundância, o dinheiro vai vir até você de uma forma muito rápida, tá certo? Não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, porém precisa ser feito à noite, tá? Então o que que você vai precisar? Um pouco de arroz, um copo com água, canela em pau, uma moeda que esteja em circulação e uma nota que esteja em circulação também. Estou utilizando aqui uma de 100, porém você pode utilizar qualquer nota que ainda esteja em circulação. Então para a gente começar, claro, mentalize muito bem o dinheiro vindo até você, você utilizando esse dinheiro da melhor forma possível, da forma que você quer utilizar. Então você vai pegar uma xícara ou um copo com água, tem que ser de vidro, você vai colocar um pouco de água, você vai pegar a moeda, vai colocar aqui dentro, despejou a moeda aqui dentro. Você vai pegar agora um pouco de arroz, vai colocar aqui dentro, este arroz ele vai cobrir, tá? Esta moeda, não tem problema se ficar boiando assim, óbvio, depois ele vai descer. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar a canela em pau, tem que ser a canela em pau, tá? Você vai colocar aqui na água e vai apertá-la assim, tá? Depois que você fez isso, você vai pegar esta nota, vai colocar embaixo assim, tá? Desta maneira. Agora você vai repetir as seguintes palavras. Eu decreto que a partir deste momento, o dinheiro, a abundância, e a prosperidade irá vir até a mim de todas as formas possíveis. Depois que você fez isso, isto daqui, você vai deixar atrás da sua porta, tá? Por apenas uma noite. Então você vai fazer a noite, vai deixar atrás da porta, tá? Pode ser qualquer porta, a porta do seu quarto, a porta da sua sala, geralmente é a porta da sua sala, tá? Eu indico fazer na porta da sua sala. Porém, se ficar difícil para você, pode fazer aí atrás de qualquer porta. Depois, aí você vai dormir. Quando você acordar, você vai pegar, tá? Isto daqui, e você vai lavar as suas mãos, tá? Com esta água, junto com as coisas que estão aqui, o arroz e a canela. Você vai despejar na sua mão e você vai lavar as suas mãos. O copo, você pode lavar e reutilizá-lo novamente. A moeda, você vai colocar em circulação e a nota, você também vai utilizar normalmente. Vai colocar ela em circulação. Muito rápido, tá? Muito rapidamente, o dinheiro e a prosperidade e a abundância irá vir até você de todas as formas possíveis, tá? Então é um ritual que eu sempre faço, que eu sempre utilizo e realmente não tem me deixado na mão, tá bom? Então façam e depois venham aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!